Ah, lá vem o centro das atenções. Ele falou, te adoto em brincar com o Priminho de novo. Ele disse qualquer coisa de pular corta como nos velhos tempos. Você veio para tremer como uma água viva ou desta vez veio para lutar? Para tremer! Eu sempre soube que era apenas um carinha. Prepare-se para reviver os velhos tempos. Vamos lá, bobezinho. Não pode ficar por baixo. Você vai ter que enfrentá-lo sozinho desta vez. Isso aí! Eu não vou mais fraquejar. Eu vou dar um passo adiante. Você quer lutar? Então vamos lutar! Primo Blackjack? Aqui estou em pessoa. Faz cócegas! Como nos velhos tempos, hein, primo? É, Blackjack, você não mudou nadinha. Agora, destruir casa de mano! A rocha, não! Patrick, pequeno Mano! Pequeno Mano! Pequeno Mano, não acordar! Patrick? Massa de biscoito. Patrick, bom! Mana, Sam, sentir mal. Lamenta machucar Patrick. Devia proteger, pequeno Mano. Agora ela vai. Mana, peraí! Não vai, não! Não fica triste, Sam. Não precisa ir embora. Sim, Mana, Sam, precisa ir embora. Atrasada pra Maricure. Tchau, Mano! Tchau, Mana! Puxa, a minha irmã não é uma coisa. Não, é uma coisa de louco. Tchau, Binkari, nós temos o melhor filho do mundo. Atualização. Vamos lá, filhão. Deixa o seu coroa aqui te pagar uma lata de óleo. É isso aí! Desculpa aí, pai. Eu adoraria, mas vou pra faculdade. Ele vai pra faculdade. Feliz aniversário, minha querida vovó. A melhor vovó do mundo. Vovó, vovó. Oh, querido, olha só quantas velas. Se eu fosse mais velha, correríamos o risco de botar fogo na casa. Preciso usar o telefone de novo. Vem frente, querido. Mas pode não sobrar mais bolo quando você voltar, hein? Casa do Calça Quadrada. Só pra checar tudo em ordem aí. Quem é? É o Bob Esponja. O Gary está bem? Tá sim, hein? O que é ele? O que é Patrick? O Gary o quê? Ai, o que está acontecendo com eles? Eles precisam de ajuda. Vovó. Um minuto, querido. Me deixa... Me deixa terminar estas últimas velas, por favor. Consegui. Ai, mas como estou cansada. É melhor eu te pôr na cama. Boa noite, vovó. Que moço bonzinho. Você estragou tudo. Não consegue parar de ser buquirana nem mesmo comigo. Vou compensar de alguma forma, querida. É isso aí. Continua. Aí, tá bom. Pode soltar. Você me deu um barco? O quê? Quer dizer, eu dei? Caramba! Ah, o papai, eu não sei se podia ser melhor do que isso. Mas eu sei. Vamos lá, rapazes. Você está com tudo. Vai fazer 16. Você manda a garota. Não toma com vocês que choram. Não, não. Você é princesa esta noite. Bote a boca no monte. De aniversário da pérola. Rapaz, quanto é que isso vai me custar? Aqui está a conta. Eu devia... Oh, papai, você me deu tudo o que eu queria. Nada é bom demais para minha filha. Não estou vendo presente nenhum. Claro que eu trouxe, querido. Está bem aqui no meu rim. No meu coração. Não. Ah, 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 ah. Me, 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 me. Oh, minha Karen. Oh, linda Karen. Oh, computador, esposa Karen. Pare de armazenar. Pare de armazenar. Escute a canção. Oh, minha Karen. Oh, linda Karen. Oh, computador, esposa Karen. Nada se iguala. Nada se iguala. Ah, ah, ah. Ah, ah. A sua linda configuração. Oh, minha Karen. Oh, linda Karen. Oh, computador, esposa Karen. Estava cego. Eu estava cego. Seu raio catódico me cegou de tudo. Mas você sabe que eu te fiz. Eu te construí no ar. Ah. No formato de um cubo. Oh, minha Karen. Oh, linda Karen. Você não faz ideia nem o quanto Eu amo seus tubos. Fica calmo aí, Bob Esponja. Bob Esponja. Bob Esponja. Bob Esponja. Você não precisa ser um bebê Para ganhar o amor da velha vovozinha. Eu preciso. Claro que não. Não importa o quanto você fique adulto Você vai ser sempre o bebezinho da vovó. E lembre-se Você pode ganhar um beijo da sua avó E ainda continuar um adulto. Toma aqui. Obrigado, vovó. Você pode me dar um pouco mais disso, Plankton? Ou a sua velha vovó já comeu demais por esta noite? Oh, vovó. Você sabe que sempre tem mais pudim pra você. Oh, isso parece mesmo uma delícia. Uma vez você me contou que era o seu predileto Quando você era criança. Ah, são? Oh, não. Chocolate. Abre a boca. Agora já pode soltar a colher, vovó. Isso. Ops. Parece que caiu um pouquinho na sua cara. Oh, permita-me. Oh, aí está. Ah, tudo em ordem. Oh, Plankton. Você sempre foi a minha neta favorita. Em cinco minutos será hora de dormir, Sr. Plankton. Olha, vovó, essa foi a coisa mais doce e agradável que... Cinco minutos, Sr. Plankton. Já ouvi da primeira vez! Onde estávamos mesmo? Ávidas, sinto como se estivesse te conhecendo pela primeira vez. Não é isso, Janet? Com certeza, Marty. Janet! Marty! E quem são vocês dois? Marty, eu estou assustada. Com licença. Este casal simpático está procurando você. Eles ficaram na frente da minha casa dizendo onde está o Patrick o dia todo. Estão me deixando maluco. Mãe! Pai! Nossa, filho! Dessa vez você nos reconheceu. E se lembrou de se vestir hoje. Está certo, querida. Não temos nenhum filho. Oh, sim. Tomo, enfim.